A maior alegria da minha família foi quando meu pai comprou aquele sítio, sabe? Depois disso, nossa vida mudou muito. A gente sempre ia pra lá no final de semana se divertir. A gente fazia churrasco, também tinha piscina, e meu avô amava piscar lá. E como era pertinho, a minha família vivia se reunindo lá direto. Mas, nada pra sempre, né? A vida muda. Chegou uma outra fase em que meu pai ficou muito doente. Ele sempre vive internado e tomando muitos remédios. E por conta disso, a gente acabou tendo que vender o sítio pela metade do preço pra conseguir cuidar dele. E era muito sofrimento, sabe? Ver cada dia mais ele piorando. Parecia que aquilo não tinha cura e que não ia acabar nunca. Mas hoje, eu tenho tudo isso como um aprendizado. Porque ele conseguiu finalmente se livrar dessa doença. E essa é com certeza a nossa maior riqueza. E o sítio já não importa mais. Então, vamos ver. Obrigado.